E aí é de emburana em buraninha e a perdendo suas cascas a árvore jovem ainda tem desenvolvimento e vai desenvolvendo aí perdendo as cascas é muito comum da árvore é uma árvore não é muito grande ainda e já perdeu todas as folhas então não ia uma caatinga entrando ele de seca no mês de junho e perdendo suas casca aí e na mão é uma pequena trilha aqui mostrando algumas árvores para vocês E aí o pé de emburana é o que que eu encontrei aqui pessoal não sei se vai dar para você perceber que nesse pé de tatarena pé de piteco ali embaixo ali aqui ó E aí chegando aí é um enchuíte tá no oco aqui do tronco esses preto aqui tudo são manibondos e tá no oco lá não vou aproximar que a picada é muito dolorida aproximar dele aí praticamente vai pegar a picada bem dolorida e é de o oco tá no o o da árvore e e e aqui tem um pé de arueira e tamo na área de mata preservada aqui da caatinga vou mostrar algumas árvores para vocês e aqui tem um pé de sangue e não acho que ela perdeu as cascas e perdem suas cascas e ela vai engrossando já perdendo as cascas e ela recebe esse nome porque ela tem um líquido e avermelhado e a árvore ela sai um líquido vermelha vermelha e se ela recebe o nome de sangue e aqui do lado tem pé de pereira é um pereira é uma espécie de cipó aqui e traçado nele aqui e se porta entra laçada aí nos lugares do pereira e aqui tá em biriba branca e o varão aqui e a lingueira aí e aqui tem a jurema branca e aí jurema branca a cor de sua casca já perdeu as suas fujas e aí tá no mês de junho e os aves e todas já estão perdendo as fujas aí e como um das árvores perder suas fujas e aqui tem o pé de pinhão é uma planta medicinal a seiva dessa planta é medicinal para ferimento se tiver no mate tiver no mate algum ferimento passar a seiva dela é medicinal também já perdeu as fujas e aqui mais a frente eu perdi um buzeiro e aí vou mostrar para vocês aqui se você que gosta desse conteúdo se inscreva no nosso canal se você que não é inscrito no nosso canal deixe seu like comente compartilhe até o pé de um buzeiro um fruto da caatinga e agora na época dos frutos e já perdeu as folhas caiu todas as suas folhas as folhas aí no chão aqui está só semente caroço d'umbu um fruto são comestíveis bem saboroso também do chão d'umbu pode ser feito doce geleia, açúcar é outra finalidade o buzeiro é uma planta que ela pega para estar aqui a planta nela para estar aqui ela vai começar a produzir mais cedo se você plantar a semente ela vai demorar mais para produzir pode demorar praticamente mais de dez anos para começar a produzir através da semente e planta no galho um galho que já é acostumado a produzir e uns poucos anos ele já vai começar a produzir um bu aqui tem um pé de surucuco árvore e aqui estamos em um lugar de mata preservada os árvores de porte grande aqui está o gravata ou a mancambira perdão o gravata também perde muito com a mancambira porém ela é maior é a mancambira vindo o pé de mancambira aqui aqui está a emburana marcha ou emburana de cheiro como é conhecido não os periquitos cantando aqui a gente conhece como a arara dá para vocês ouvirem o que está passando aqui está um cupinzeiro está aqui nesse pé ali de mandioqueiro de mandioqueiro a gente aqui conhece como mandioqueiro e o cupinzeiro vamos seguir aqui aqui tem um pé de jurema branco aqui está começando a perder as folhas esse mais grosso aqui é a embiriba embira branca embiriba branca vou passar aqui debaixo dessa árvore aqui aqui tem um pé de aroir aqui tem um pé de folha larga aqui tem um pé de folha larga aqui tem um pé de folha larga com essa árvore aqui tem um cupinzeiro e aí a cara ele Cupin e aí e aí e aí e aí e aqui tem um pede e aí o chique chique o tamanho aí quase que não eu não percebi é bem minúsculo eu ia passar despercebido e ele praticamente soma aí é uma imagem a natureza é muito perfeita e aí e olha aqui e lá o nome e aí eu vou também né e já que aустить tem o tarueira aqui do lado tem a imbira, imbiriba, imbiriba branca você que ainda é inscrito nas canapias, inscreva ativa o sininho das notificações, sempre a gente posta um vídeo aí pra vocês mostrando um pouco nossa caatinga, nosso cotidiano aí olha aqui, o pé de arruí, ele é enorme tem um pé de folha larga aí, olha, comprimento essa árvore aí, passa ali oito met de arruí, bem é nó aqui tem a árvore já perdeu todas as folhas aí mas na frente tá imburando aqui tem um lajeiro aqui, as árvores próximas aqui já tá tudo sem folha é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa esse like e se inscreva no nosso canal, valeu até o próximo vídeo, fui! e aí e aí e aí e aí e aí